Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o passo a passo da tampa do vaso do joguinho de banheiro mega econômico. Eu já fiz o tapete frente da pia desse modelo, eu vou deixar o link aqui abaixo no primeiro comentário. E as medidas dessa capa ficou com 52 cm no comprimento e a largura ficou com 46 cm. Se vocês precisarem fazer maior no decorrer da aula, eu vou explicando como aumentar. E as demais informações dessa peça eu vou deixar tudo certinho também no primeiro comentário. E se você está chegando agora e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Toda semana tem vídeo aula aqui no canal com peças fáceis e econômicas. E vamos para o passo a passo. Eu vou iniciar o meu trabalho com 49 correntinhas, mas antes deixa eu falar para vocês. Eu vou fazer com barbante rosa e com cru. Na parte que eu fiz o vermelho, eu vou estar fazendo com barbante rosa, porque eu não achei mais o barbante vermelho. Então, eu vou fazer com rosa, tá bom? Eu vou fazer as 49 correntinhas. Fiz a primeira, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou completar as 49 correntinhas e volto. Completei as 49 correntinhas. Vou contar voltando. Depois dessa laçadinha, eu conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, seguro, laço e faço ponto alto na quinta correntinha. Agora, eu vou fazendo um ponto alto para cada correntinha que eu tenho de base. Até ficar com o total de dez pontos altos. Já tenho um, dois, três, quatro. Faço o quinto ponto alto. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Olha só. Faço duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas de base. Uma, duas. Na próxima, faço meu ponto alto. Agora, eu vou fazer os meus dez pontos altos. Já fiz um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas de base. Na próxima, faço um ponto alto. Está ficando assim. Aqui, eu já fiz dois grupinhos de dez pontos altos. Separados por duas correntinhas de separação e pulando duas correntinhas de base. Eu vou fazendo aqui, eu vou fazendo aqui até ficar com quatro grupinhos desse daqui de dez pontos altos. Então, eu vou completar aqui o meu e volto. Finalizei o meu, fiz os quatro grupinhos de dez pontos altos, como falei pra vocês, separados por duas correntinhas de separação e pulando duas correntinhas de base. Chegando desse lado, subo três correntinhas, uma, duas e três. Viro o trabalho. E vou fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base, até ficar com o total de dez pontos altos novamente. Contando com essas três correntinhas, os dez pontos altos. Essas três correntinhas que eu subi, já vale um ponto alto. Já tenho cinco pontos altos. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos, olha só. Agora, duas correntinhas de separação e nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. E aqui, eu repito os meus pontos altos, os dez pontos altos. Vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base. Então, é desta forma, repito aqui os meus dez pontos altos, vou fazendo as duas correntinhas de separação e vou fazendo os meus grupinhos de dez pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer juntos. Completei os meus dez pontos altos em cada grupinho, chegando desse lado, eu pego nessa primeira correntinha, aqui são as correntinhas. Eu pego nessa primeira correntinha, essas correntinhas que valem um ponto alto. Então, eu vou fazer o meu último ponto alto. Olha só, completei os meus dez pontos altos. Subo três correntinhas, uma, duas, três. Toda vez que eu for iniciar uma carreira, eu subo as três correntinhas. Agora, viro o trabalho. Essa carreira aqui é uma repetição da carreira anterior, então, eu vou completar os meus dez pontos altos. Aqui, eu faço os meus dez pontos altos, as duas correntinhas de separação e os dez pontos altos. Até ficar com os quatro grupinhos de dez pontos altos novamente e já volto. Finalizei os meus quatro grupinhos de dez pontos altos. Agora, eu vou fazer a carreira só de quadradinhos. Toda vez que eu for fazer a carreira só de quadradinhos, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Nas carreiras só de pontos altos, eu subo três correntinhas pra virar. E na carreira só de quadradinhos, são cinco correntinhas pra virar. Virar, vira o trabalho. Agora, vou pular dois pontos altos de base, um e dois, no próximo faço um ponto alto. Essas cinco correntinhas que eu subi, três é pra dar altura de um ponto alto e duas é de separação. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos de base, no próximo faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo dois pontos altos, no próximo, um ponto alto. Olha só, dá certinho em cima dos dez pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo essas duas correntinhas, venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo as duas correntinhas, já venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. E assim, eu vou seguindo desta forma, fazendo os meus quadradinhos. Duas correntinhas, chegando do outro lado, eu volto. Finalizei o meu, chegando aqui no final, pulo esses dois pontos altos, venho em cima desse ponto alto, do último ponto alto e faço um ponto alto. Agora, vamos para a quinta carreira, subo três correntinhas, viro o trabalho. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Um. E dois. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, fiquei com os dez pontos altos novamente. Agora, duas correntinhas de separação. Nesse ponto alto, um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu estou formando novamente os meus grupinhos de dez pontos altos. Vou terminar de completar até ficar com os quatro grupinhos de dez pontos altos. Quando chegar desse lado, aqui no final, eu volto pra gente fazer juntos. Finalizei o meu. Chegando desse lado, aqui nesse espacinho, aqui dentro eu faço dois pontos altos. E conto essas correntinhas, conto uma, duas, contando de baixo pra cima. Na segunda correntinha, eu faço o meu ponto alto. Então, aqui eu completei os meus dez pontos altos. Ficou desta forma. Agora, eu vou adiantar o meu trabalho, olha só. De quatro em quatro carreiras, vai formando os desenhos. Então, agora vai ser só repetições. Eu vou fazer mais duas carreiras iguais a essa que eu fiz. Olha só, são três carreiras de pontos altos, depois uma de quadradinho. Três de pontos altos, depois uma de quadradinho. Aqui, eu já formei o meu primeiro desenho. Então, eu vou fazer aqui até ficar com o total de seis desenhos desse daqui. De quatro em quatro carreiras, eu vou formando um desenho. Eu vou completar o meu aqui e já volto pra mostrar certinho pra vocês como tem que ficar. Já adiantei o meu, fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis desenhos. Então, ficou assim. Três carreiras só de pontos altos, uma de quadradinho. Três de pontos altos, uma de quadradinho e assim por diante. E se eu contar a partir dessa primeira carreira até a última carreira, eu tenho o total de vinte e três carreiras. Se vocês quiserem aumentar essa parte aqui, fazer com mais desenho, por exemplo, com sete, com oito, pode fazer que não vai interferir em nada no bico de acabamento. Então, vamos continuar o trabalho. Continuando de onde paramos, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio, porque agora eu vou começar a fazer com outra cor. Então, se vocês estiverem fazendo de uma cor só, não corte agora. Uma correntinha, corto meu fio e puxo a minha agulha. Já volto com a outra cor. Peguei minha outra cor, vou prender aqui, ó. Eu arrematei aqui e vou prender nesse espacinho aqui, dentro desse espacinho. Faço aqui um nozinho bem firme. Já deixo esses dois pedacinhos pra esse lado. E subo aqui três correntinhas. Uma, duas e três. Vou fazer dentro desse espacinho mais um ponto alto. Contando com as três correntinhas, já tenho dois pontos altos. Faço duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo espaço. Um. E dois. Então, aqui eu fiz um leque de apenas dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo essa carreira aqui. E venho para a próxima carreira dentro desse espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esse espacinho, essa próxima carreira. Venho para a próxima carreira dentro desse espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntinhas de separação. Pulo a próxima carreira. Venho para a próxima carreira dentro do espacinho. Faço os meus três pontos altos. E aqui eu vou seguindo dessa forma na parte mais comprida. Olha só. Estou trabalhando aqui a parte mais comprida. Quando chegar aqui desse lado, nesse outro cantinho, eu volto. Já cheguei aqui no outro cantinho. Faço duas correntinhas. Pulo essa carreira. Venho aqui na próxima carreira, nesse cantinho. Faço... Dois pontos altos aqui dentro. Vou fazer o meu leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar essa parte aqui menor. Faço duas correntinhas. Pulo um, dois e três pontos altos. Venho no próximo. E faço o ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Aqui no início, eu pulei três pontos altos. Agora, eu vou começar a pular dois pontos altos. Vou fazer essa parte aqui todinha com vocês, pra vocês não ficarem com dúvidas. Nessa correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Vou formando os meus bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até ficar com três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo essas duas correntinhas. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço um ponto alto para cada ponto alto de base, até ficar com três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Formando meu bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Na correntinha, faço um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. E sigo fazendo meu bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, da mesma forma que eu iniciei, pulo três pontos altos. Um, dois, três. Venho aqui dentro desse espacinho e faço o meu leque de dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Olha só, desta forma. Então, aqui no início, eu pulei três pontos altos. Depois, eu fui pulando dois pontinhos altos. E aqui, no final, também pulei três pontos altos. Então, dá tudo certinho a contagem. E aqui, nessa parte menor, eu fiquei com... Depois do leque, fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. E nessa parte mais comprida, eu fiquei com... Depois do leque, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos de três pontos altos. Aqui, nessa parte, eu sigo fazendo igual fiz do outro lado. Vou fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Sempre quando chegar aqui no cantinho, eu coloco o meu leque. Nos quatro cantinhos, eu tenho que ter um leque. E aqui, nessa parte menor, eu faço a mesma coisa que eu fiz agora desse lado aqui. Então, eu vou completar o meu e já volto. Finalizei por toda a volta, chegando no início. Faço as duas correntinhas. Sobrou aqui os três pontos altos. Já venho direto. Nessas três correntinhas que eu subi no início, eu pego nesta primeira. E fecho com um ponto baixíssimo. Desta forma. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro do espacinho de duas correntinhas do leque. Venho no próximo ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Aqui no espacinho também de duas correntinhas do leque, faço um ponto baixíssimo. Então, eu já cheguei aqui dentro. Subo três correntinhas. E aqui eu repito o leque. Faço mais um ponto alto, ficando com dois pontos altos. Faço duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Aqui nos cantinhos, eu estou fazendo os leques com apenas dois pontos altos. Diferente do tapete frente da pia, que eu fiz com três. Pra não ficar muito quadradão aqui do lado, senão não vai ficar legal na tampa do vaso. Então, por isso que eu estou fazendo os cantinhos com leque de apenas de dois pontos altos. Faço agora duas correntinhas. Venho nesse espacinho de duas correntinhas aqui dentro, faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Olha só, dessa forma. Sigo fazendo duas correntinhas de separação e colocando três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas. Um. Dois. E três. Então, vou completar o meu aqui. Vou fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Toda vez que chegar no leque, eu repito o leque, vou fazer o leque sobre leque. Dentro dessas duas correntinhas do leque, eu faço um leque, igual eu fiz no primeiro. Então, eu tenho que ficar sempre com os meus quatro leques, um em cada ponta. E os bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas de base. Vou completar o meu e já volto pra mostrar certinho pra vocês. Finalizei o meu por toda a volta. Quando chegou no início, fiz igual eu fiz na carreira anterior. Fiz as duas correntinhas e fechei com ponto baixíssimo na primeira das três correntinhas. Olha só. Aqui, nessa segunda carreira da parte lateral, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove bloquinhos de três pontos altos. E na parte mais comprida, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze bloquinhos de três pontos altos. Nas duas partes mais compridas, são onze bloquinhos. E nas duas partes menor, são nove bloquinhos de três pontos altos. Então, vamos para a terceira carreira da lateral. Essa terceira carreira é uma repetição da carreira anterior. Então, eu vou caminhando com pontos baixíssimo até chegar dentro do espacinho de duas correntinhas do leque. Subo as três correntinhas. Faço mais um ponto alto, ficando com dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um... E dois. Repetir o meu leque no leque de base. E sigo fazendo as duas correntinhas de separação e colocando os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Então, vou fazendo aqui os meus três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas de base. E os meus leques nos quatro cantinhos. Vou completar o meu, chegando no início pra fechar. Fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Depois, eu caminho com pontos baixíssimo até chegar aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas do leque. E volto. Finalizei a terceira carreira da lateral. Então, aqui na parte mais comprida, eu fiquei com um total de doze bloquinhos de três pontos altos. E na parte menor, eu fiquei com dez bloquinhos de três pontos altos. Vamos continuar. Já caminhei com pontos baixíssimo até chegar aqui no espacinho do leque. Aqui, gente, essa carreira aqui vai ser um pouquinho diferente. Então, se vocês quiserem aumentar a capa de vocês, vocês vão colocar agora em cima da tampa de vocês. Se ainda estiver ficando pequeno, vocês podem aumentar aqui antes de fazer essa carreira que eu vou fazer. Então, vocês podem continuar fazendo mais carreiras iguais essa que eu fiz anterior. Vocês vão aumentando aqui de duas em duas. Por exemplo, eu fiz aqui três carreiras antes de fazer a que eu vou fazer agora. Vocês podem fazer cinco, ou então, sete, nove, sempre com o número par, tá bom? Pra dar, perdão, com o número ímpar pra dar certo depois o bico de acabamento. Agora, vai mudar um pouquinho aqui, vou subir três correntinhas, faço mais dois pontos altos aqui dentro. Contando com as três correntinhas, fico com três pontos altos. Essa carreira que eu vou fazer agora, ela vai arredondar as laterais da capa, tá bom? Pra não ficar quadrada. Então, por isso que eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer maior essa parte, vocês vão aumentando as carreiras de duas em duas antes de fazer essa carreira que eu estou fazendo agora, tá certo? E aqui eu vou seguindo fazendo duas correntinhas. E colocando os três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas de base. Duas correntinhas. Nos espacinhos de duas correntinhas, os três pontos altos. Então, vou seguindo desta forma. Quando chegar no meu outro leque, eu volto. Cheguei no segundo leque, faço duas correntinhas. Dentro do espacinho de duas correntinhas do leque, eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. No espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Então, essa carreira é só de bloquinhos de três pontos altos. Toda vez que chegar no leque, eu vou fazer igual eu fiz esse aqui. Coloco três pontos altos dentro do leque. Nos quatro cantinhos. Então, vou completar o meu por toda a volta. Chegando no início, eu volto. Finalizei o meu por toda a volta. Então, nessa quarta carreira, eu fiquei com o total de cinquenta e dois bloquinhos de três pontos altos. Agora, aqui no início... Eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Porque agora, eu vou fazer a penúltima carreira com o barbante rosa. Faço uma correntinha. Corto o fio, puxo a agulha e já volto com o meu barbante rosa. Já prendi o meu fio rosa nesse espacinho de duas correntinhas, perdão, com um nozinho. Arrematei aqui e prendi nesse espacinho. Se você estiver fazendo de uma cor só, é só caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui nesse espacinho de duas correntinhas. Essa carreira é uma repetição da carreira anterior. Então, eu subo as três correntinhas. Faço mais dois pontos altos, contando com as três correntinhas, já fico com um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação e sigo fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base por toda a minha volta. Então, essa carreira é bem facinha, eu vou completar ela e volto. Finalizei o meu por toda a volta. Nessa carreira aqui, eu fico com um total de cinquenta e dois bloquinhos de três pontos altos também. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês na lateral, olha como é que vai ficando depois dessa carreira. Vai descendo aqui, ó. Pra poder descer na tampa, pra ficar bem certinho aqui, tá bom? Então, é assim mesmo que tem que ficar, tá bom? Agora, continuando aqui, vamos para a última carreira do bico de acabamento. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui no espacinho de duas correntinhas. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. No espacinho, um ponto baixíssimo. Já cheguei aqui, vou subir três correntinhas. Faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Contando com as três correntinhas, já tenho quatro pontos altos. Subo três correntinhas. Uma, duas e três. Vou fazer o pontinho picô. Pra fazer o pontinho picô, eu pego nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço, volto de novo no mesmo espacinho e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. E quatro pontos altos. Já venho direto no próximo espacinho de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Fiz o meu primeiro biquinho, vou fazer mais uma vez. Laço, venho direto no próximo espacinho de duas correntinhas e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Subo três correntinhas, faço o pontinho picô, pego nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço, volto no mesmo espacinho e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Venho direto no próximo espacinho de duas correntinhas e faço o ponto baixo. Então, eu vou seguindo desta forma. No próximo espacinho, eu faço um biquinho. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um biquinho. No próximo, um ponto baixo. Vai intercalando. Vai dar tudo certinho a contagem. Chegando no início pra fechar, eu volto. Finalizei o meu por toda a volta. Já fiz o último biquinho. Venho direto nesse espacinho de duas correntinhas e faço o ponto baixo. Como falei pra vocês, dá tudo certinho a contagem. Agora, já venho direto nessa primeira correntinha que eu subi no início, na primeira das três. E fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto o fio. Puxo a agulha. Pra arrematar aqui, eu vou fazer como eu faço sempre. Divido a linha em duas partes iguais. Agora, na parte de trás aqui do lado avesso, eu vou introduzir a minha agulha aqui no pontinho. E vou puxar uma alcinha para o lado avesso. Então, ficou assim, ó. Uma desse lado e a outra desse lado. Agora, eu vou dar três nozinhos. Dois. E três nozinhos, ó. Dessa forma. Corto de um lado. E do outro. Essa parte aqui já está pronta. Agora, vamos fazer a parte de trás. A redinha. Olha só. Essa é a parte de trás da capa. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nos cantinhos, ó. Tem que ficar assim mesmo, dobrando. O biquinho tem que ficar descendo desta forma mesmo. Pra descer na tampa e ficar bem certinho, tá bom? Então, pra fazer a redinha, eu fiz assim. Assim, eu contei um, dois, três desenhos. No próximo aqui, eu tenho os meus quadradinhos. Depois dos três desenhos, um, dois, três, tenho minha carreira de quadradinhos. Vim nessa mesma reta e prendi um pedacinho de fio aqui pra fazer uma marcação. Então, nessa mesma reta de quadradinhos, nesse bloquinho de três pontos altos, na penúltima carreira, é onde nós vamos trabalhar a redinha. Então, eu vou começar a redinha a partir daqui. Vou fazer por toda essa volta até chegar do outro lado. Então, eu vou iniciar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Nessa primeira marcação que eu fiz, eu vou prender o meu fio. Eu tenho esse bloquinho de três pontos altos da penúltima carreira. Vou prender o meu fio nesse primeiro ponto alto. Eu pego apenas duas alcinhas do ponto alto pra não aparecer lá do outro lado, tá certo? Então, eu passo ele aqui nas duas alcinhas do ponto alto. Prendo com um nozinho. Essa marcação aqui eu já posso remover. Então, prendi meu fio no primeiro ponto alto. Faço aqui oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer assim. Pulo esse próximo bloquinho de três pontos altos. Venho para o próximo bloquinho. Nesse primeiro ponto alto, pego apenas duas alcinhas do ponto alto e faço o meu ponto baixo. Olha só, desta forma. Faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu estou fazendo com oito correntinhas. Se for necessário vocês fazer com nove, pode fazer. Agora, eu pulo esse próximo bloquinho de três pontos altos. Venho nesse próximo bloquinho. No primeiro ponto alto, pego apenas duas alcinhas e faço o meu ponto baixo. Faço oito correntinhas. Vou pular o próximo bloquinho. Venho para o próximo. No primeiro ponto alto, faço o ponto baixo. Então, gente, eu vou seguindo desta forma. Olha só como que está ficando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Está ficando assim, ó. Já fiz uma, duas, três alcinhas. Vou fazer por toda essa volta até chegar lá do outro lado. Vou fazer aqui, ó, por toda essa volta aqui até chegar desse outro lado. Aí, eu falo pra vocês o total de alcinhas que a gente vai ficar. Olha só, eu fiz aqui o meu, então, eu comecei desse lado, nessa reta aqui dos quadradinhos. Então, eu fiz o total de treze alcinhas. Começando desse lado até o outro lado, eu tenho o total de treze alcinhas de oito correntinhas. E terminei aqui, ó, na mesma reta dos quadradinhos. Então, fica um, dois, três desenho pra esse lado. E um, um, dois e três desse lado. Um, dois, três. Fiz aqui na reta dos quadradinhos. E um, dois, três desenho pra esse lado. Então, vamos continuar. Vou pegar aqui da onde a gente parou desse lado. E agora, vou fazer desse lado até chegar lá do outro lado. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. Essas três correntinhas é pra dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Ficando com um total de dez correntinhas. Eu comecei nessa primeira carreira com oito correntinhas. Agora, vão ser com sete correntinhas. Laço, venho aqui, ó, nesse ponto baixo. E faço um ponto alto. Desta forma. E sigo fazendo sete correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço, venho para o próximo ponto baixo. E faço um ponto alto. Desta forma. Faço sete correntinhas. Laço, venho para o próximo ponto baixo. E faço um ponto alto. E assim, eu vou seguindo desta forma até chegar lá do outro lado. Quando chegar do outro lado, eu volto. Cheguei aqui desse lado. Fiz as sete correntinhas. Agora, eu laço. Vou vir aqui, ó. Nesta primeira correntinha que eu fiz no início, pego na primeira e faço o meu ponto alto. Desta forma. Vou subir três correntinhas pra virar. Uma, duas, três. Agora, são seis correntinhas nessa terceira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Contando com as três correntinhas, tenho nove correntinhas. Viro o trabalho. Agora, vou começar a trabalhar desse lado. Fiz as nove correntinhas. Laço, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Faço as seis correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Laço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. No próximo ponto alto, um ponto alto. E assim, eu vou seguindo desta forma. Fazendo seis correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto até chegar do outro lado. Finalizei o meu chegando desse outro lado. Já fiz as seis correntinhas. Laço, vou vir nessas correntinhas que eu fiz anterior e conto de baixo pra cima. Uma, duas, na terceira correntinha eu faço ponto alto. Desta forma. Vamos para a quarta carreira. Subo três correntinhas. Agora, vão ser cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Contando com as três, oito correntinhas. Viro o trabalho. Agora, vou trabalhar daqui até chegar do outro lado. Laço e faço ponto alto em cima de ponto alto. Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço. Em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E ponto alto em cima de ponto alto. Assim, eu vou seguindo desta forma até chegar do outro lado. Cheguei desse lado, olha só como já está formando a minha redinha. Já fiz aqui as cinco correntinhas. Laço. Conto as correntinhas anterior de baixo pra cima. Uma, duas, três. Na terceira faço meu ponto alto. Agora, deixa eu só ajeitar aqui que o fio deu uma desfiadinha aqui. Prontinho. Já fiz uma, duas, três, quatro carreiras. Vamos para a quinta carreira. Subo três correntinhas. Agora, vão ser quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Contando com as três que eu fiz, sete correntinhas aqui. Viro o trabalho. Laço e faço ponto alto em cima de ponto alto. Faço quatro correntinhas. E ponto alto em cima de ponto alto. Então, essa carreira vai ser assim. Quatro correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Chegando do outro lado, eu volto. Cheguei desse lado, fiz as quatro correntinhas. Conto de baixo pra cima. Uma, duas, na terceira correntinha. Faço meu ponto alto. Agora, eu vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Três pra dar altura de um ponto alto. E as três que vai ser dessa carreira mesmo. Viro o trabalho. E faço ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Três corrente. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá do outro lado. Essa aqui é a... Uma, duas, três, quatro, cinco. É a sexta carreira. Vou completar. Chegando do outro lado, eu volto. Finalizei o meu. Quando chegou aqui no final, eu fiz o ponto alto na terceira carreira. Contando de baixo pra cima. Essa carreira aqui é uma repetição da anterior. Então, eu vou fazer as seis correntinhas. Viro o trabalho. Faço ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. E assim, eu vou seguindo desta forma. Chegando do outro lado, eu volto. Já finalizei a minha sétima carreira e já virei o trabalho. Agora aqui, eu vou fazer vinte e duas correntinhas e vou unir aqui desse outro lado. Então, faço as vinte e duas correntinhas. Uma, duas, três. Vou completar aqui até ficar com as vinte e duas correntinhas e volto. Completei as minhas vinte e duas correntinhas. Se vocês quiserem fazer com mais, pode fazer. Porque nós vamos unir com esse lado aqui, ó. Então, se vocês precisarem fazer mais, pode fazer. Agora, eu vou vir aqui desse lado e conto uma, duas. Na terceira correntinha de baixo pra cima, eu fecho com um ponto baixíssimo. Olha só, desta forma. Faço uma correntinha. Vou cortar o fio. Puxo a minha agulha. Aqui é só arrematar. Pra arrematar, eu vou dividir em duas partes. Dividir o fio em duas partes. Viro aqui do lado avesso. Puxo uma alcinha. Deixa eu só puxar aqui. Vou puxar aqui e já volto. Já puxei. Agora aqui eu vou dar os três nozinhos, igual nós fizemos na hora de arrematar a capa, a primeira parte. Dou três nozinhos pra ficar bem firme. Aqui é só cortar de um lado. E do outro. E olha só como que ficou. Vou mostrar pra vocês também a parte de trás, a redinha. E a parte de trás, já na tampa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha aí pra mim. Quem quiser mandar foto do trabalho de vocês pronto. Feito através das minhas videoaulas lá no meu Instagram. Pode mandar. O link está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima.